Tira a laje no calor Vender pilha tá no pé Fazer ponta no pornô Manda bala na ralé Leva trouxa, sacolé Perder vaga pra robô Passa fome, vê qual é Comer filme, dá TV Entrego a alma de bandeja Quem quiser pechinchar Não vou ficar no araveja Tras de colher de chá Meus catípico tá bom Se tá, tá pra lá de bom Tô lá, se eu perco o fio Da miada o fundo mesmo e destrói Eu não nasci pra rei Sou rato e nessa é o rei que me rói Difícil é ter que bancar Herói sem pestanejar Se dói Perdoa o amor Se empenha o meu coração É que eu não tenho tostão E a prestação me enforcou Vendo assim nosso amor Parece que não tem fim No fundo é calça de brim Em banca de camelô Tô batalhando algum trocado Enquanto o mar não dá pé Até cortando um bom Dobrado, ando passando moné Cansei de cara minguar Pois é, vou terceirizar A fé no meu pagode Até sardinha de balcão Manda gés E quem não pode entrar na minha Mete a mão pelos pés Tem que se globalizar Demais e tem que suar Por dez Desculpa amor Se eu fico aqui com você Tô me arriscando a perder Um trampo que já pintou Aliás, tanto amor Carece de marketing Quando freelancer de mim Nosso romance acabou Vira laje no calor Vender pilha Dar o pé Fazer ponta no pornô Manda bala na balé Leva trouxa Sacolé Perder vaga Pra robô Passa fome Vê qual é Comer filme Da TV Tô batalhando algum trocado Enquanto o mar não dá pé Até cortando um bom Dobrado, ando passando moné Cansei de cara minguar Pois é, vou ter Terceirizar A fé No meu pagode Até sardinha De balcão De dez E quem não pode Entrar na minha net A mão pelos pés Tem que se globalizar Demais e tem que suar Por dez Tem que se globalizar Demais e tem que suar Por dez Tem que se globalizar Demais e tem que suar Por dez Dança funk pra balar Ganha truco no capilé Ganha truco no capilé Sua sangue sem enchiar Pra mané Sonha fama sem jabá Toca pente no metrô Viver fora do lugar E a gente acabou E a gente acabou de ficar E a gente acabou de ficar Tch